O que é que eu pretendo levar a vida? Pois chorando eu vi a mocidade perdida Só que eu pretendo levar a vida Por nós chorando eu vi a mocidade perdida E fita a tempestade o sol nascerá E fita essa saudade perdida Pra quem parou? É que eu pretendo levar a vida E fita a tempestade o sol nascerá E fita a tempestade a tempestade Amém. 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 Amém.